e aí galera no youtube aqui em vazar falando estou trazendo um vídeo de fortnite aqui no canal estou trazendo um vídeo um pouco diferente do fortnite que eu e uma pessoa no festa royale e nós criamos a versão masculina e a versão feminina do homem aranha e eu espero que vocês gostem se divertem se você quiser apoiar um criador de conteúdo ou apoiar eu na loja de itens é só vir aqui em apoia um criador, escrever meu código de apoiador em vazar underline yt aceitar já vai estar me apoiando na loja de itens e muito obrigado por tudo vocês são os máximo e se não está inscrito no canal se inscreve ali deixa o like para valorizar o serviço aqui no canal deixa o sininho ativado para sempre for avisado de novos vídeos aqui no canal compartilhe com todos os seus amigos e deixa o vídeo rolar já está rolando e aqui ó pessoal que pode ver aqui ó aqueles heróis que dá para criar vários estilos né aqui ó eu criei o homem aranha cadê aqui minha outra heroína aqui ó eu criei um meio uma heroína nova velho eu não sei o nome se dá por aí não sério mesmo ó mas numa hora eu acho eu criei um nome pra essa heroína que eu criei mas botando ahn deixa eu mudar aqui o estilo parapapam esqueci aqui vermelho e aqui eu acho azul aqui tirou a máscara aqui ó mudando a roupa né cor do olho cor do olho e cadê o coelho aí está aí ó a mulher aranha que eu criei né eu sei que não é igual né mas só fiz parecido um pouco ok pessoal que eu gostei eu feel regular iente que eu gostei quer Rap não Tchau, tchau. Tchau. Tchau.